José e seus irmãos Versão Brasileira VTI Rio José! 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 José, eu já vou, eu já estou indo. Então tiveste outro daqueles velhos sonhos, não é mesmo, José? Bom, eu, sim. E quem se curvou diante de ti, irmão? O rei do Nilo? A rainha da noite? Ah, é curioso, há sempre alguém te reverenciando, logo tu, José. É, mas só nos sonhos dele. Alguém te saudou novamente? Quem? Ou o quê? Conta para o teu pai. É, a lua, onze estrelas. E, e o sol. Até o sol. Sabes como te protejo, José, porque és o primogênito de minha bela, Raquel. Tu e teu irmãozinho Benjamin são tudo o que me restou dela. Mas tu me preocupas. Ele acha que é o nosso rei. Será que teus irmãos e até eu devemos nos curvar diante de ti? Eu creio que não. Vosso perdão, meu pai. Na verdade, eu não ia mais falar dos meus sonhos. Eu, eu não sei o que eles querem dizer. Eu também não. Mas os sonhos são reveladores e os teus me preocupam. Já tentei decifrá-los muitas vezes. Sim, tu me preocupas, mas nem tanto que eu não te possa presentear. Um presente? Para mim? Nós trabalhamos, ele é presenteado. Aqui está. Vamos. Puxa. Experimente. Eu... Primeiro ele acha que é o nosso rei. Depois o nosso pai o veste como tal. Certamente o ganhou por ter nos espiado no campo e contado para o nosso pai. Então, gostaste? Se gostei, essa é a túnica mais linda que eu já vi. Irmãos, olhem só. Já vimos. Por que o presente? Um pai orgulhoso não precisa de ocasião para mostrar amor por um filho. É, não precisarás usar tão bela roupa quando fores até a planície espiar a nós, simples pastores, cuidando de nossos rebanhos. Espiar? Eu não vos espio. Só vos visito e volto. Conto para o meu pai como tudo está indo. Não dizei tal coisa, meus filhos. O rapaz só me mantém informado sobre o rebanho. Isso é tudo. E eu usarei a túnica em minha próxima jornada. Essas cores afastarão as bestas e as feras do meu caminho. É estranho. Pensei que fosse o contrário. Que elas fossem atraídas por essas cores. Mudemos de assunto. Chegou a hora em que vós, simples pastores, deveis tomar vosso rumo junto às ovelhas. Tendes uma jornada de cinco dias. Vir-vos-ei daqui a duas semanas. Olhem! Aí vem o sonhador. Hoje faz duas semanas. E não achais que ele nos vigia? Se ele acha que me curvarei diante dele, sua boca é que sentirá o gosto da poeira desse chão. Não me curvarei. Nem hoje, nem nunca. Nem eu, fedelho inútil. O que será do sonho se o sonhador morrer? Não. Eu não engrei minha mão para matar um irmão. E se o deserto fizesse isso por nós? Ah, o poço seco. Podíamos colocá-lo no fosso e deixar a natureza seguir seu rumo. Talvez. E então? Vamos pegar. Não, não. Me soltem. Me soltem. Olha o poço. O que estão fazendo? Me soltem. Não. Não. Agora sim terás tempo para sonhar aí embaixo. Uma caravana de Midianitas a caminho do Egito. Ah, eu tive uma ideia. Não mais deixemos que José morra no poço. Vamos vendê-lo. Para eles, os mercadores. É, sim, é verdade. Não importa que ele mereça apodrecer lá embaixo, devemos ser misericordiosos. Além disso, ele é nosso irmão. Então, negócio fechado. Ele é todo vosso. José, sonhai comigo esta noite usando esta linda túnica. E aposto que o sonho será a realidade. José se foi. Onde ele está? O que aconteceu? Nós o vendemos para os Midianitas. Sua parte está ali. Respringaremos sangue de ovelha neste trapo. E contaremos a nosso pai que encontramos o corpo na planície. Ele me escutará e alertará José sobre as feras que aqui rodeiam. Sim. Ele é vendido por um nobre bondoso chamado Potifar. E depois de muitos anos de muito trabalho, por ser bastante esperto, José passou a tomar conta de todos os negócios de seu ano. Um prêmio pela tua competência e lealdade, José. Passo te aguarda de tudo isso. Tudo o que vês. Minha morada e meus negócios. Sois generoso, meu amo Potifar. E vos sou grato de todo o coração. Puxa, ele está arrebentando, né? É, a mulher de Potifar achou a mesma coisa. Pois não, minha senhora. Posso ajudar de alguma forma? José, por acaso não me achais atraente? Senhora, por favor. Eu respeito meu amo, vosso marido. Deveis fazer o mesmo. José, espere. Volte aqui. O que houve? O que aconteceu? Aquele, aquele empenho que trouxeste para casa zombou de nós dois. Ele tentou me abraçar. Eu gritei. Ele fugiu. Deixou sua capa. Traidor, agarrai-o. Prendei José. José. Ele ficará na prisão até o dia da sua morte, minha querida. Eu vos prometo. José, aqui estão o copeiro e o padeiro do farol. Eles o deixaram irado. Tomai conta deles. Aqui não é confortável, mas acho que poderão dormir. Não desejo dormir. Posso ter aquele sonho novamente. Não sei o que ele quer me dizer e isso está me deixando louco. Deus sabe o que querem dizer vossos sonhos. Contai-os. Deus me mostrará o significado. Avistei uma videira com três galhos. Exprimi as uvas sobre o cálice do farol. Depois servi a ele o cálice como costumo fazer quando o sirvo. Os três galhos da videira são três dias. Em três dias estareis de volta ao vosso trabalho servindo o farol. Quando estiveres livre, por favor, falai de mim para ele. Nada fiz para permanecer no cárcere. Também tive um sonho. Escutarias? É claro que sim. Havia três cestos sobre minha cabeça. Aí vieram os pássaros e comeram de toda a comida que havia neles. O que significa? Vossos três cestos são três dias, senhores. Também serei libertado? Não. Em três dias o farol já os terá enforcado. E os pássaros comerão vossa carne. Está tudo pronto para a celebração do aniversário do farol. Por que não começamos? Ele está intrigado. Sonhos estranhos. E os sábios desconhecem seu significado. Não. Não pode ser verdade. Sonhos. José o Iprio. Sua majestade, eu as quero. E ele estava certo sobre todas as coisas? Sim, tudo. Inclusive o... O Pateiro morto e os pássaros e... O Aminjá. Ouvi que podeis decifrar sonhos. Sendo assim, sois mais sábios que os meus sábios. Na verdade, a sabedoria não me pertence. Mas ao Deus a quem sirvo. Ele me ajudará a decifrar vossos sonhos, senhor. Estava eu à beira do Nilo, quando sete vacas gordas saíram do rio e comeram do prato. Então, sete vacas magras e famintas saíram do rio e comeram as vacas gordas. Depois, sonhei com um pé de milho, com sete espigas boas e grandes. Daí, as espigas miúdas e queimadas pulam para lutar o pé... E as espigas miúdas devoram as espigas grandes. Então, acordai. Os sonhos têm o mesmo significado. Deus quer que saibais o que está para acontecer. As sete vacas gordas e as sete boas espigas de milho serão os próximos sete anos. Deus vos diz que haverá sete anos de fartura. As sete vacas magras e as sete espigas de milho miúdas... São os sete anos de fome que se seguirão aos sete anos de fartura. Deus vos enviou esses sonhos como um aviso... Para que vos prepareis para a crise. Deveis escolher um homem sábio capaz de cuidar do pão... E estocá-lo durante os anos de abundância... Para que haja pão bastante durante os anos de escassez. Um homem sábio, dizeis. Sim, vejo somente um homem sábio em todo o meu reino. E vós sois este homem. E por certo, trazeis dentro de vós o Espírito de Deus. Este é José. Ele é meu braço direito. Obedecereis as palavras dele. Sobre toda esta terra, só eu sou o maior que ele. Esta ideia não foi minha. É parte dos planos do Senhor para salvar o povo. Aproveitai este momento, pois esta é a nossa última boa colheita. Você é realmente um sábio, José. Agora, inicia-se a ter vida as missões. O próximo. Bendito seja o faraão. E José. Morreríamos de fome como se Canaã, se não fosse sua previsão. Próximo. Que lugar é ser. Ele é o segundo homem mais importante do Egito. Será que ele nos venderá o trigo? De certo. Trouxemos bastante dinheiro. Aí vem ele. Rápido, curvemos-nos. Vamos mostrar respeito. Vamos. Sim, e do que se trata? Quem sois vós? Dez irmãos de Canaã que se curvam diante de vós, ó Majestade. Com todo respeito. Deus, meus irmãos. O que foi? Algo errado? Estás bem, Majestade? Ó, senhor, eu peço que me guieis. O que aconteceu? O que aconteceu? Vós, sois espiões. Planejaste levantar um exército contra nosso enfraquecido país. Não, senhor, nós não somos espiões. Somos irmãos que vieram comprar comida para nós e nossas famílias. Irmãos? Estão todos aqui ou há algum outro? E vosso pai é vivo? Sim, nosso pai é vivo. E há também um outro irmão, o mais novo, que permanece com nosso pai. Guardas, peguem aquele ali, prendam-no. Eu? Por que eu? Preferiais sacrificar um de vossos outros irmãos? Não? Quão fraternal! Este aí vai para a prisão. Os outros podem ir embora com sacos cheios de trigo. Mas, devereis retornar, trazendo convosco o vosso irmão mais novo. Ou saberei espiões e condenarei aquele homem à morte. Não quereis perder um irmão. Quem é isso? Não, não, não podem levar Benjamim, o meu caçula, não. Se não o levarmos, ele matará Simeão. Simeão bem pode já estar morto. Veja, todo o dinheiro que pagamos pelo trigo foi aqui posto de volta. Mas como? Deus do céu, ele vai pensar que levamos o trigo e roubamos nosso dinheiro. Está certo, é uma desgraça. Simeão está morto. Não, espere. Se voltarmos com o dinheiro e com Benjamim como prometemos, provaremos que nada roubamos e que não somos espiões. Por que contasteis que tinhas um irmão caçula? Nós falamos a verdade, não sabemos o que aconteceria. Pai, esse trigo não demorará a acabar. Teremos que voltar de qualquer forma. E não podemos voltar sem Benjamim. Simeão poderá não ser o único morto. Eu já perdi, José. Benjamim é tudo que me resta dos filhos de Raquel. Eu irei, pai. Irei sim. Eles são meus irmãos. Sei, tu irás. É a vontade de Deus. Irmãos de José, saúda o irmão Simeão. Um homem livre, está bem. Rubem, Levi, Judá, todos juntos novamente. Benjamim, meu único irmão de verdade. O outro filho da minha mãe. Benjamim, o que dissesse a ele? Fizesse alguma coisa? Não, eu... Muito bem, irmãos. Comei e bebei. Tem desutrivo e vosso outro irmão de volta. É um bom dia para vós. Brindamos a vossa saúde. É estranho, não vedes? Estamos sentados de acordo com as nossas idades. Agora, como pode este homem saber nossas idades? Os hebreus estão prontos para ir? Sim, mestre. Devolvei o dinheiro sem ser notado. Escondei meu cálice de prata na saca do rapaz. Há quem chamam de Benjamim. Alto lá! Parai! O cálice de prata de meu senhor sumiu. Sereis revistados. Revistar a nós? Procura tu mesmo. Se o cálice for encontrado nos nossos pertences, que morra aquele que o furtou. E os que sobrarem serão vossos, certo? Se eu achar o cálice, aquele em cuja saca for achado, deverá tornar-se servo de meu amo. Então, pagaste o bem com o mal. Deus deve estar nos castigando por nossos pecados. Somos todos vossos servos. Não vos quero, rapaz. Este aqui será o bastante que roubou o cálice. E os outros voltem para casa. Se ficar-lhes com ele, matareis o pai. Nosso pai. Por favor, senhor, escutai-me. Fizemos tudo o que pedisteis de nós. Até mesmo feriram o velho querido e enfermo. Ele nos implorou que não trouxéssemos Benjamin até aqui. Ele perdeu o único outro filho que teve a mãe desse rapaz. Levai-me, senhor. Serei vosso escravo. Mas, por favor, não matai nosso pai levando o rapaz. Também me ofereço. Serei vosso escravo. E eu também. Todos nós. Sim. Mandai-me para a prisão, se quisertes. Mas libertai nosso irmão, para que nosso querido pai viva. Fareis tudo isso por um pai e por um irmão. Assim faremos. Eu sou o vosso irmão. Eu sou José. Mas não pode ser, não. Sou o mesmo José que vendeste-os para o Egito. Não, não vos amedrontai. Não vos culpai também. Eu vos perdoei. Quisestes fazer o mal, mas o Senhor vos levou para o bem. Tudo o que aconteceu com nossa família foi a vontade de Deus. Ele me trouxe aqui para salvar o país e para salvar a vós e a todas as famílias que nascerão de vós e que se transformarão mais tarde num outro país. A fome ainda aperturará por cinco anos. Deveis trazer nosso pai e vossas famílias. Eu, como soberano abaixo do faraó, cuidarei de vós. Eu vos santo, meus irmãos. Tudo o que a José aconteceu foi a vontade de Deus. Ele enviou José até o Egito para salvar uma nação e então salvar a sua família e todas as famílias que delas virão e que se transformarão num outro povo. Amém. 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 Amém.